Xa-la-la-la Xa-la-la-la-la-la-la-la-la Xa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Foi só a gente se olhar e ver Que o amor estava acontecendo em nós Não foi preciso ter que usar a voz Só um sorriso Foi só a gente se olhar e ver Que o amor estava acontecendo em nós Não foi preciso ter que usar a voz E tudo foi tão lindo Parecia cena de cinema E eu fazendo parte desse filme Ela aparecendo uma aquarela Nessa tela que o amor pintou Foi só a gente se olhar e ver Que o amor estava acontecendo em nós Não foi preciso ter que usar a voz Só um sorriso Foi só a gente se olhar e ver Que o amor estava acontecendo em nós Não foi preciso ter que usar a voz Não foi preciso ter que usar a voz E tudo foi tão lindo Como foi Shā lalala Tchau, tchau. Tchau, tchau.